Continuando nossos estudos sobre o capítulo 12, nós vamos falar sobre a última técnica de inserção de CSS nos seus documentos HTML. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. A gente está trabalhando com as versões mais atualizadas das linguagens e agora eu vou te mostrar como fazer a inserção da maneira que eu gosto mais. E na verdade não é uma coisa só pessoal minha, é a maneira mais versátil que tem de adicionar estilos CSS aos seus projetos. E eu não preciso nem dizer que se você não viu os estilos anteriores, as formas anteriores, você não vai entender nada dessa, então volta lá, assiste os dois vídeos anteriores aqui do capítulo 12, faça os exercícios na sua casa, porque na verdade eu estou simplesmente duplicando os arquivos como eu vou fazer exatamente agora. E o recado dessa aula aqui, quem vai trazer para você é o Estudonauta, que como eu disse no recado anterior, traz vários cursos para você. Mas não pense só que é só curso para quem é muito avançado não. Aqui no curso em vídeo, por exemplo, nós temos um curso de introdução à programação utilizando a ferramenta Visualg. E para você que está se perguntando o que é introdução à programação se você está querendo aprender só a criar sites, pois saiba que a parte inicial você não precisa saber programar. O problema é quando você vai aprender JavaScript, PHP, Java, C, que aí você precisa dos fundamentos de programação. E no Estudonauta, a gente tem um curso mais atualizado, muito mais atualizado do que esse que a gente disponibiliza aqui no curso em vídeo, mas no Estudonauta a gente tem cinco módulos de desenvolvimento, dando os princípios básicos, os primeiros passos, utilizando uma ferramenta nacional muito mais atualizada, que é o Portugal Studio. Então se você já teve algum problema em relação a desenvolvimento, nos princípios de desenvolvimento, talvez seja uma ótima pedida dar uma olhada nesse curso de cinco módulos, cheio de aulas e cheio de exercícios para você. E você pode ter maiores informações apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui embaixo, ou pegando o link na descrição desse vídeo. Voltamos agora a nossa aula normal. Então, já estou aqui na tela, estou exatamente com o documento da aula anterior, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, fecha tudo, nós vamos voltar para a pasta de exercícios e vamos fazer a mesma coisa que o vídeo anterior, botão direito no exercício 14, vamos selecionar o exercício 14, a pasta, cliquei nela, CTRL C, CTRL V, gerei uma cópia dela. Vamos editar, você pode clicar com o botão direito e renomear ou só clicar e esperar. Vamos para a página 15, exercício 15, e vamos clicar com o botão direito e editar com o code. Beleza, já vou abrir também no navegador. Ok, já está com o projeto aberto, exatamente o projeto da aula anterior, onde eu tinha aqui a configuração básica e tudo mais. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, olha só, nós vamos trabalhar com estilos externos. O que seriam os estilos externos? Seriam os estilos onde essa parte aqui, a aplicação dessa parte, está em outro arquivo. Vamos entender qual a necessidade de um projeto desse. Vamos fazer o seguinte, aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, eu vou criar um parágrafo, vai lá no final do capítulo 2.1, aqui embaixo, vou criar um parágrafo com um link. Então, vou botar aqui, página 02.html, vamos chamar isso aqui. Vou botar aqui, ir para a página 2, ir para a página 2. Então, vamos atualizar aqui, vamos ver. Olha lá, ir para a página 2. O problema é que quando eu clico aqui no ir para a página 2, ele não vai porque o arquivo não foi encontrado. Vamos ter que criar esse arquivo. E aí, eu vou te dar a primeira dica importantíssima, serve sempre que você quiser criar um arquivo no Visual Studio Code. Se você tiver um código, ah, é importante dizer, se você não entendeu como é que funciona isso daqui, é porque você, como eu disse lá no início desse capítulo, lá no primeiro vídeo desse capítulo, você pode ter pulado a aula, né? Ah, não, eu preciso muito saber o que é estilo. Beleza, você viu, você entendeu, você colocou para funcionar. Se você não entendeu para que serve até guiar, você pulou as aulas de link. Então, volta lá, assiste o capítulo sobre ligações, sobre links, sobre âncoras e depois você volta aqui, tá? Então, eu criei um link para a própria página, eu posso até botar aqui, ó, target, underline, self, tá? Para ele abrir na própria aba, né? Então, tá lá. Para você criar um arquivo, você vai segurar a tecla control do seu teclado, tá vendo aqui, ó, control click. Então, passa o mouse em cima do link, tá lá, ó, siga o link, control click, você segura o control e clica. Ele vai dar um erro, vai dizer assim, olha, não foi possível abrir o página 02, óbvio, porque ele não existe, né? Eu só tenho aqui, ó, o index, você pode clicar aqui em criar arquivo, ele já cria o arquivo para você. Isso é bem legal. Aqui eu vou criar um HTML padrão, ptbr, botar aqui segunda página. E aqui eu vou criar um h1, só um h1, segunda, não, vou criar aqui, segunda página. Vou criar um h2 aqui, teste de estilos. Vou criar um parágrafo, que vai ser um lore em y, e depois vou criar um parágrafo que vai ser um link para voltar para a página anterior. A página anterior, como ela já existe, eu simplesmente aperto o control espaço, tem que estar aqui no meio, né? Estando aqui no meio, você aperta o control espaço, aí ele vai dizer, para onde eu quero criar esse link? Para o index, está aqui em voltar, certo? Aí o que você vai fazer, ó, vamos atualizar aqui e ir para a página 02. Ele vai para a página 02, olha lá, tá vendo? A segunda página, normalmente, eu quero que tenha o mesmo estilo da primeira. Quando eu voltar, ele volta já com o estilo. Quando eu vou, ele está sem estilo, porque eu não criei o estilo aqui. Aí, o que o aluno normalmente faz? Ah, Guanabara, simples, você vem aqui e seleciona o style, control C para copiar, vem aqui depois do title, control V para colar. Estou colando o mesmo estilo. A partir de agora, quando eu for para a página 02, ela já está com o mesmo estilo, lindo, maravilhoso, funcionou. Agora, imagina o seguinte, o seu site tem, sei lá, 15 páginas, certo? Tem muitas páginas. Toda página que você criar, você vai querer o mesmo estilo, na grande maioria dos casos. E aí, o que você faz? Você vai ter que copiar isso aqui para cada uma delas. Beleza, sem problema. Se deu control C, control V 15 vezes, está lindo. Só que nós temos um problema. Imagina que depois o teu cliente fala assim, olha só, eu não quero esse light still blue agora. Agora, eu vou mudar para o light golden, golden road yellow, road yellow. Estou mudando aqui, quero esse amarelo aqui. Percebe que a primeira página ficou amarela, a segunda não ficou. Aí, Guanabara, vai na página 02 e coloca também. Cara, isso para 15 páginas vai dar um trabalhão. Então, assim, quando você tem várias páginas e todas elas seguem mais ou menos o mesmo estilo, vou te ensinar uma dica matadora. Dá uma olhada aqui. A minha página 02, eu vou tirar o estilo, certo? E eu também vou tirar o estilo da página 01. Só que eu vou tirar o estilo assim. Eu vou pegar essa parte aqui, só os seletores. Vou dar control X para recortar. Control X recorta. Tirei o estilo. A partir de agora, nenhuma das minhas páginas tem estilo. Tirei daqui, tirei daqui. Sem problema, fica tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no index. Na verdade, eu vou ter que vir nos dois, né? No lugar onde estava a tag style, eu vou criar um link. Só digitar link. Quando eu digito link, ele me dá várias formas de link, inclusive o favicon que a gente já usou anteriormente. Só que eu não quero favicon, eu quero CSS. Quando eu faço link para CSS, ele já me sugere criar um arquivo chamado style.css. Eu posso chamar do que eu quiser. Posso chamar de meu estilo.css, mas na verdade eu vou colocar aqui. Style.style.css. Esse vai ser o meu estilo, tá? O nome que você quiser. Você vai segurar o control, clicar sobre a palavra style, vai mandar criar o arquivo. Nesse arquivo style.css, você vai dar control V e vai jogar o estilo lá. Uma coisa que às vezes dá problema de compatibilidade é com acentuações, caso você use CSS um pouco mais avançado. Algumas simbologias. Aí você vai botar uma regra, né? Em CSS a gente chama isso de regra. Você vai botar uma regra seguinte, ó. Arroba, car set. A gente vai ver as regras, tá? Existem várias regras aqui. Inclusive uma chamada font face, que a gente vai usar mais pra frente. Eu vou botar aqui, ó. Arroba, car set. E entre aspas, eu vou botar UTF8. Exatamente, ó. E ponto e vírgula no final. Exatamente o que eu usei aqui, ó. O UTF8. Tá vendo? Compatibilidade com acentuação que a gente fez em HTML. Quando a gente usa CSS externo, como ele não tá dentro do HTML, eu posso criar essa regrinha aqui no início. Dizendo que ele também vai ser compatível com UTF8, tá? Não é obrigatório, mas de vez em quando você vai olhar e vai falar. Que isso? Que esse arroba no início? É uma regra. Tudo que começar com arroba aqui, ou as regras são no início do arquivo CSS, você pode manter dessa maneira. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que o index vai usar esse arquivo style. Eu vou criar a mesma coisa no página 2, ó. No meu página 2, eu venho aqui e coloco link, um link de CSS, pro arquivo style CSS também. Vamos atualizar. Já tá amarelinho. Quando eu for pra página 2, ela tá com o mesmo estilo. E aí eu vou fazer o seguinte. Ah, não. Amarelo aqui com azul não ficou legal. Beleza. Vamos fazer o seguinte. No meu body ficou amarelo fundo. Aqui o meu h1, vou mudar aqui pra yellow. Dark yellow, tem dark yellow? Existe? Dark golden rod. Atualizei aqui, ó. Tá, beleza. Tá amarelo. Aqui eu não quero azul. Aqui eu quero branco. Ó, não gostei muito não. Vou botar aqui, vou botar marrom. Maroon, que é marrom em inglês. Tá, beleza. Ficou bom. Beleza. Aí, olha só. Quando eu voltar pra página principal, o mesmo estilo foi aplicado. Por quê? Porque eu tô utilizando o arquivo. Se o teu cliente chegar pra você e falar assim. Olha só, eu quero mudar um pouquinho. Eu quero clarear um pouquinho esse amarelo aqui. É só você vir aqui, modificar do jeito que você quiser. Ó, vou botar aqui. Golden rod. Ó. Ah, ficou bem melhor esse. Quando a gente for pra página 2, já tá do mesmo amarelo, cara. Então assim, esse método de você utilizar arquivo CSS separado, ó. Eu tenho a página 1 chamando um link, criando um link pro CSS. A página 2 criou um link pro CSS também. Se eu quiser uma página 3, é só eu botar esse link aqui que ele vai usar esse estilo, cara. Eu coloquei um estilo separado. Eu criei um arquivo exclusivo pra eu colocar os meus estilos. Então, essa maneira é a mais versátil, cara. Principalmente pra construção de sites. Inclusive, deixa anotado aí nas suas anotações que eu não coloquei isso no PDF, você pode utilizar mais de um link, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, ó. Um link de CSS pra, sei lá, né, ou sei lá, extra. Alguns estilos extra que só algumas páginas tem. Ele vai somar, ele vai adicionar tudo que tem aqui e tudo que tem aqui, tá? Então, aqui no caso eu vou tirar, porque eu não tenho esse arquivo extra. Mas, por favor, utilize mais essa técnica aqui. Na verdade, utilize a técnica dessa aula e da aula anterior. Evite ao máximo, no final do capítulo eu falo muito sobre isso. Evite ao máximo usar o estilo inline. Só faça isso se você for fazer uma configuração bem pontual, que só vai funcionar naquele arquivo, naquela página. E ainda assim, dê preferência pra utilizar um estilo interno. Uma outra pergunta que geralmente os alunos fazem é o seguinte. Eu posso misturar, Guanabara? Eu posso fazer uma baguncinha aqui? Pode, sem problema. Olha só. E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido pra você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também tô bem ativo lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do Curso em Vídeo. Então, o que eu vim te pedir aqui nesse vídeo é bem simples. Gostou da aula? Tá gostando do curso? Segue a gente no Instagram. Vamos tornar essa comunidade muito maior e ajudar a divulgar o trabalho de quem produz conteúdo com tanto carinho e tanta dedicação. Você pode fazer, por exemplo, esse link pra chamar o style CSS. Você pode também criar um style aqui local. Por exemplo, eu quero que nessa página, o H1, nessa página que é a página principal, o H1, ele tenha, deixa eu ver aqui, sublinhado. Então, Text Decoration Underline. Então, nessa página, no index, ó, nessa página, os títulos H1 vão ficar sublinhados. Já na página 2, não vai, porque eu não coloquei essa configuração, tá vendo? De arquivo interno. Outra coisa, eu posso fazer com que, sei lá, esse último parágrafo aqui exclusivamente, não, eu quero uma coisa pontual. Esse parágrafo aqui, ó, o cliente falou, putz, eu não quero esse parágrafo aqui. Eu quero esse parágrafo alinhado à esquerda. Aí você bota aqui, ó, esse parágrafo. Eu vou fazer o seguinte, esse parágrafo aqui, esse parágrafo, como é ir pra página 2, o cliente quer desse lado aqui, só esse parágrafo. Aí você vem aqui, parágrafo, style, text align, à direita, right, tá? Ó, nessa página, o link vai ficar à direita. Quando eu for pra página 2, ó, pum, o voltar, que é esse link aqui, ele vai ficar do lado esquerdo, certo? Normal. Mas esse daqui vai ficar à direita, porque eu fiz a configuração. Então, olha só, no mesmo arquivo, anote isso também, eu posso usar CSS externo, posso usar CSS interno e posso usar CSS inline. nada me impede, tá? O que fica valendo sempre, o que fica prevalecendo é o inline, tá? O inline, ele tem um poder maior. A configuração final, nesse caso dessa página, sobrepõe, que sobressai, é o inline. Então, o mais poderoso é o inline, de configuração. Depois é o local e, por fim, é esse daqui, que é o externo, tá? Mas o externo é muito mais versátil de você utilizar configurações que vão servir pra toda parte do teu projeto. Fechou? Então, olha só, o que eu recomendo? Dá uma olhadinha nos códigos dos exercícios 13, 14 e 15, compara eles. Abre no Visual Studio Code, vou te dar até uma dica legal. Vamos abrir o seguinte, aqui estão os exercícios. Se você clicar com o botão direito nesse exercício, ele abre só o exercício. Volte um só, só volte um, clica aqui, clica seta pra cima, Alt e seta pra cima, ele vai voltar. Se você, em vez de clicar em um dos exercícios, você clicar na pasta exercícios, ó, botão direito na pasta exercícios, abrir com o Code. Ele vai abrir aqui no canto, ó, todas as pastas, tá vendo? Então, você consegue comparar o exercício 13, abre aqui. O exercício, ó, olhei o 13. Ah, quero olhar o 14, quero olhar o 15 também. Na hora que eu clico aqui, ele vai abrindo, tá vendo? Eu só não recomendo você fazer isso no dia a dia pra trabalhar, né? Enquanto você tá estudando, pra trabalhar a gente faz, né? A pasta do projeto. Mas enquanto você tá aprendendo, eu recomendo que você abra uma pasta por vez, pra você não confundir que arquivo você tá usando. É muito comum o aluno querer copiar um arquivo, um código daqui do exercício 5, né? Do 5 não tem nada, na verdade. Daqui do exercício 6, quero copiar um código daqui pra cá, e aí o cara fica se perdendo, ele não sabe qual é o arquivo que tá aberto. Por exemplo, esse índex aqui, esse índex tá aberto de onde? Se você vasculhar, você sabe que é do exercício 13, tá aqui, ó. Só que confunde um pouco quem tá começando. Mas se você quer comparar, ó, 13, exercício 13, exercício 14 e exercício 15. Compara essas três técnicas, ó. Olha como essa aqui ficou povoada demais. Olha como essa daqui já deu uma separada no que é conteúdo do que é estilo, já facilitou muito. E dá uma olhada nessa daqui, ó. Nessa daqui, eu só tenho conteúdo. Basicamente, essa linha vai me levar pra um outro lugar que é esse estilo aqui, certo? Então, eu consigo ter uma organização, uma versatilidade muito maior quando eu uso essa terceira técnica. Então, é isso, meu querido, é isso, minha querida. Apenas resumindo exatamente como eu coloquei no seu material em PDF. Qual técnica eu uso, né? Qual é a melhor? A gente viu durante esses últimos três vídeos, o inline, o interno e o externo. E eu vou repetir o que tá lá no PDF, anote no seu caderno. Evite utilizar o inline a todo custo, só se for uma coisa muito pontual, muito específica mesmo. Aí você vai no inline, mas evita. Segundo lugar, o CSS interno, CSS internos, código em CSS dentro do seu HTML, né? Lá no style, dentro do head, só coloque para estilos pequenos. Se o teu estilo for crescendo e começar a atrapalhar o seu código em HTML, não pense duas vezes, joga ele para fora. E o externo, que é o mais versátil de todos, use sem moderação e, principalmente, se o teu código, se o teu site tiver mais de uma página que vai utilizar esse mesmo estilo. E não se esqueça, você pode incorporar, você pode usar vários links no mesmo arquivo HTML, sem problema nenhum. Então, finalizamos aqui mais um capítulo e, no próximo capítulo, a gente vai resolver um problema que a gente criou nesses arquivos aqui, que a gente só utilizou cores com nomes, light, red, dark, blue e alguns nomes meio esquisitos. Falar, meu Deus, como é que eu vou decorar esses nomes? E usar nome é bem limitado, né? A coisa da cor, usando nomes, eu tenho poucas opções, mas eu vou falar sobre cores no próximo capítulo, e a gente vai entender a importância de uso de cores dentro dos nossos sites, a partir do próximo momento. Não se esquece de fazer suas anotações, fazer todos os exercícios e, no próximo capítulo, a gente está de volta com muito mais dicas de CSS. Um grande abraço, bons estudos e até já já. Tchau, tchau.